O cara tomou um golpe de uma menina fitness, velho. Acompanha essa história aqui pra você ver. O cara resolveu sair com a menina fit e deu ruim pra ele. Se liga. Se olha no Instagram, as meninas são tudo fit. É brócolis, cenoura, ovo, cheiro de peido, batata doce, personal Gilção. Cheiro de peido, Gilção. Gilção é foda, meu irmão. Belo aqui, hein? Quem sabe disso aí? Porra toda, todo mundo é fit. Uma hora que não estroma pra levar no rolê, tá sempre com fome, mano. E aí, vamos tomar uma, vamos comer alguma coisa primeiro, vida. Falei, mas você não come só cenoura, brócolis, mano? Ah não, vida, hoje é o dia do lixo, já me sinto até mal. O dia que vai sair comigo é o dia do lixo. Ó, tem duplo sentido essas ideias aí, mano. Eu já tô chamando umas fitzinhas que eu falei, ah, essas aí puro suco, não come porra nenhuma. É duas dozinhas, cinco letras, pernilongo, apagou a luz, pica. No Instagram é só cenoura e brócolis. O dia que ela saiu comigo, ela comeu uma feijoada que só deu ver, passou minha fome, cara. É só bagulho adoçante, zero açúcar. Comeu um petit gâteau e um manoff. Sem dúvida, só proteína. Aquele dia do papai, dizenda do torresmo. Risoto, japonês. Aí eu tô fudido, mano. Cê é louco e magra, mano. Magrela, mano. Tem mais carne que um pastel de queijo, mano. Tem mais carne que um pastel de queijo, mano. Eu como uma maçã e engordo 10 quilos, mano. Cá mais, menina de academia, eu tô fora. Pô, pelo menos eu pego ali, mano. A fofinha, já sei que ela bate forte mesmo. Vai na Casa do Norte, baião de dois, pau no gato e já era. Essa da Fit eu não caio mais não, mano. E aí, rapaziada, o que vocês acham dessa história aí? Você cai aí na historinha da Fit ou você vai lá na outra que gosta de comer mesmo, baião de dois e que não tem nada de historinha? Deixa um comentário aí se você já saiu com a menina Fit. Tamo junto, valeu.